Olá, está começando mais um Bahia Motor, mais um sábado juntinho aqui comigo para falarmos sobre o mundo automotivo. E aí, o que será que teremos no programa de hoje? Dá-se uma olhada. Complexo Industrial da GM e São José dos Campos completam 62 anos. Chegam ao Brasil as novas versões do SUV GLB 200 da Mercedes-Benz. Volkswagen cresce na América Latina e para no Brasil por uns dias. Novidades na versão 2021 do SUV Premium Range Rover Sport. Deserto de Moab e Utah é a casa de veículos conceito da Jeep. Stock Car anuncia mudanças no formato da competição. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. A General Motors do Brasil comemorou 62 anos do Complexo Industrial de São José dos Campos e o Dia Mundial da Água. Veja só. O Complexo Industrial da General Motors em São José dos Campos completou 62 anos de atividades. Ele possui seis fábricas em operação que foram atualizadas, incorporando conceitos e tecnologias de manufatura 4.0. A unidade também celebra a produção de mais de 10 milhões de transmissões e um milhão de unidades da picape S10 e do SUV Trailblazer. O Complexo conta com a estação de tratamento de efluentes, é certificada pelo Wild Life Habitat Council por desenvolver projetos de educação ambiental ISO 14001, além de ser zero aterro, por não enviar resíduos do processo produtivo para aterro sanitário. A General Motors também comemorou as ações na área de gerenciamento de recursos hídricos para marcar o Dia Mundial da Água. A empresa assinou um compromisso ligado ao Programa Global Compact das Nações Unidas, que vai ajudar a acelerar as metas de gestão dos recursos hídricos. Na América do Sul, a GM possui sistemas inovadores de redução do consumo, tratamento de efluentes e reuso de água. As estações de tratamento de efluentes das fábricas em São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes, Joinville, São José dos Campos, Colômbia e Equador têm a capacidade de produzir água de reuso para abastecer áreas industriais. Em 2020, a GM reutilizou 150 mil metros cúbicos de água na região, o equivalente a aproximadamente 60 piscinas olímpicas. Além do reuso dos efluentes tratados, outra técnica comum nas operações é a captação de água de chuva para reuso. Essas são algumas das ações que contribuíram para uma redução de aproximadamente 70% no consumo de água. O trabalho nos processos de fabricação, aliado às ações de conscientização com as comunidades interna e externa, contribuem para o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Chegam ao mercado brasileiro nos próximos dias as novas versões Advance e Progressive do SUV GLB 200 da Mercedes-Benz. Confira! Música Com foco em conectividade, tecnologia e soluções inteligentes para o dia a dia na cidade, a Mercedes-Benz apresenta novas opções do GLB 200 para os apaixonados por veículos SUVs. Disponível agora em duas novas versões, Advance e Progressive, o SUV de sete lugares combina a versatilidade da terceira fila de dois bancos individuais com os altos níveis de segurança e tecnologia. As novas versões chegam para substituir a Launch Edition, comercializada desde seu lançamento em outubro de 2020. Ideal para toda a família e para os momentos de lazer e liberdade, o SUV oferece amplo espaço interno e muito conforto aos ocupantes do veículo. Além da interatividade do sistema multimídia intuitivo MBUX, com duas telas digitais de 10 polegadas acionadas pelo comando de voz, as novas versões também oferecem de série carregador wireless para celular e integração para smartphones Apple CarPlay e Android Auto. A nova versão GLB 200 Advance possui um vasto pacote de equipamentos de série, com destaque para o sistema Keyless Go de abertura, fechamento de portas e partida sem chave. Tem ainda o assistente de estacionamento ativo com Parktronic e câmera de ré, o assistente ativo de frenagem, os faróis Full LED e as novas rodas de liga leve de 18 polegadas. Já a versão GLB 200 Progressive traz uma lista ainda mais ampla de equipamentos, contando com os assistentes semi-autônomos de distância de Stronic, direção, ponto cego, desembarque, mudança e manutenção de faixa. Também tem um pacote completo Keyless Go de partida, abertura, fechamento de portas e porta-malas sem chave, rodas AMG de 19 polegadas e o teto solar panorâmico. A Volkswagen anuncia crescimento da América Latina e paralisação no Brasil. Depois de anunciar um crescimento de market share de 4,3% na América Latina, a Volkswagen do Brasil comunica a suspensão de atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no Brasil, em virtude do agravamento da pandemia. Quase não deu para comemorar o crescimento na região que inclui mais de 30 países da América do Sul, América Central e Caribe, exceto Brasil, Argentina e México. A paralisação da produção no Brasil envolve as fábricas localizadas nos estados de São Paulo e Paraná até o próximo final de semana. A paralisação ocorreu na última quarta-feira e, segundo a montadora, nas fábricas somente serão permitidas atividades essenciais. Os empregados da área administrativa vão atuar em trabalho remoto. Apesar dessa notícia indesejável no Brasil, a marca alemã comemora a liderança no Uruguai, com quase 15,2% de participação e no Curaçal, com cerca de 17%. A picape Amarok conseguiu aumentar a sua participação nesse mercado, atingindo, segundo a Volkswagen, 4% de participação em 2020. Já no Brasil, a Volkswagen foi líder no segmento SUV com T-Cross e vendeu mais de 16 mil unidades do Nivus, encerrando o ano de 2020 com quase 17% de market share no país. A empresa também acredita os bons resultados na região da América Latina aos lançamentos bem-sucedidos no Paraguai e no Uruguai do Nivus, o novo membro da ofensiva do SUV, enquanto na Bolívia, o T-Cross foi apresentado. Como parte da estratégia de digitalização desenvolvida pela Volkswagen, foram lançados os e-commerces do Brasil, Peru e do Chile, enquanto nos 19 países que compõem a região foram implementados sites de nova geração. Hoje, a Volkswagen conta com uma rede de 27 importadores, distribuídos em mais de 30 países da América do Sul, América Central e Caribe, exceto Brasil, Argentina e México, complementados por 168 pontos de venda e pós-venda. Com um conjunto de atualizações e motorização diesel, chega ao Brasil a versão 2021 do SUV Premium Range Rover Sport. Confira! O SUV Premium Range Rover Sport chega ao país em sua versão para 2021, com um conjunto de atualizações para aumentar o desempenho, o luxo e o conforto no modelo. No conjunto de força, o destaque é a nova motorização diesel D300, um motor seis cilindros em linha, produzindo 300 cavalos. Última geração da linha diesel e gênio da Land Rover. Para este ano, a nova edição especial HSE Dynamic Black, baseada na versão HSE Dynamic Topo de linha, conta com pacote black para o exterior, com frisos, acabamentos e emblemas em preto brilhante. Com a presença ainda mais esportiva na estrada, a Range Rover Sport também traz rodas de liga leve pretas de 21 polegadas. No interior, os bancos em couro são totalmente pretos, com acabamento de teto em Eboni Premium, teto panorâmico fixo e sistema de som Surround Meridian de série. A edição especial estará disponível nas motorizações diesel e PH EV. Por dentro, o design da cabine e os detalhes fornecem uma sensação inegável de luxo esportivo e elegância, enquanto os recursos de entretenimento da central Touch Pro Duo integram perfeitamente as tecnologias do modelo, além da conectividade como Apple CarPlay e Android Auto. Inaugurado no Range Rover Sport em 2020, a motorização PH EV, que é híbrida plug-in, entrega ao modelo a última geração de eletrificação da marca. O conjunto P400E alia o motor em gênio, a gasolina, 4 cilindros, produzindo 300 cavalos ao motor elétrico de 85 kW, gerando potência combinada de 404 cavalos a 5.500 rotações por minuto, ainda com opção de modo 100% elétrico, rodando até 48 km com zero emissão. A tração nas quatro rodas e a suspensão a ar avançadas do Range Rover Sport se adaptam e respondem constantemente às condições da estrada, permitindo o feedback e envolvimento do motorista. A partir de hoje, o deserto de Moab e Utah, nos Estados Unidos, é o local escolhido para trilhas de sete veículos conceito da marca Jeep. Grande desafio. Olha só. A tendência atual de eletrificação em motores de combustão interna, combinada com capacidade off-road e diversão ao dirigir, terá destaque no Easter Jeep Safari deste ano. Por mais um ano, a marca Jeep e Jeep Performance Parts estão unindo forças para criar uma linha de veículos conceito, criados para conquistar o terreno icônico de Moab em Utah, nos Estados Unidos. Entusiastas de todo mundo vão se reunir de hoje até 4 de abril em Moab para uma semana de férias e passeios técnicos. E algumas das trilhas off-road mais desafiadoras e pitorescas do mundo off-road. Este ano, sete carros conceito da Jeep e Jeep Performance Parts estarão em Moab, movidos por um conjunto de elementos de última geração e poderosas motorizações. Entre esses, destaca-se a incorporação da primeira bateria elétrica da Jeep, mais um marco na iniciativa Hold Ahead para se tornar a marca de SUV mais verde do planeta. Além disso, os conceitos apresentados são equipados com uma variedade de Jeep Performance Parts da Mopar, de produção e protótipos, desenvolvidas com especificações precisas e com a lendária capacidade 4x4 como objetivo. Moab é o lugar perfeito para mostrar a mais recente seleção autêntica da Jeep Performance Parts e de qualidade comprovada da Mopar. O Easter Jeep Safari consiste em dirigir por trilhas, principalmente passeios de um dia, partindo de Moab e Utah, nos Estados Unidos, em um evento de nove dias. O Jeep Safari começou em 1967 pela Câmara de Comércio de Moab como um passeio de um dia. Com o passar dos anos, conforme o número de participantes foi crescendo, o evento se expandiu até que finalmente atingiu a duração atual de nove dias. O Big Sartoday continua a ser o ponto culminante no sábado do fim de semana da Páscoa. A principal categoria do automobilismo brasileiro anuncia mudanças importantes no formato da atual temporada. Olha só! A Vicar, promotora da Stock Car, anunciou nesta semana o novo formato das etapas que serão disputadas em 2021 pela competição. A principal novidade é a realização de duas corridas seguidas em um inédito formato non-stop em cada uma das 12 etapas. A primeira prova terá 25 minutos e, sem parar os carros no grid, os pilotos farão a volta de realinhamento com a inversão dos 10 primeiros. A seguir, a geração de provas dará largada para os 20 minutos da Corrida 2 em uma sequência que promete promover o mais puro estilo sprint, com pilotos e carros em regime máximo de desempenho em todas as voltas. Com 12 etapas previstas para 2021, a Stock Car somará, então, 24 corridas no ano, sendo duas por etapa. As duas corridas de cada etapa terão pontuação individual. Se em 2020 a temporada já foi uma das mais espetaculares da história, com 13 vencedores em 18 largadas e grids com mais de 20 carros em menos de meio segundo, agora a Stock Car promete um ano ainda mais radical com as modificações adotadas para este ano. Segundo as novidades do novo regulamento, serão ao todo 12 etapas no ano, mais distribuída em 10 eventos. Dez etapas serão realizadas no domingo e duas acontecerão aos sábados, em datas e locais a definir. Cada etapa será formada por uma corrida de 25 e outra de 20 minutos, sem os carros pararem no grid e intervalo apenas para uma volta de realinhamento. No total, a temporada somará 24 largadas contra 18 no ano passado. Largar na pole position agora vai conceder dois pontos ao melhor piloto. A formação de largada da segunda prova das etapas será feita pelo resultado da corrida 1, mas com os 10 primeiros invertendo a posição durante a volta de realinhamento que vai separar as duas provas. A Stock estreou em 2020 o descarte dos três piores resultados. Agora, será permitido descartar quatro resultados, oferecendo ainda mais oportunidades de tirar da conta situações imprevistas ou injustas, como acidentes ou furos de pneu. Cada uma das 24 corridas de 2021 vai registrar pontos individualmente no mesmo sistema de 2020. A primeira prova terá pontuação maior, iniciando com 30 pontos para o vencedor, 26 para o segundo e 22 para o terceiro colocado, chegando ao vigésimo classificado que vai ganhar um ponto. Com duração mais curta, a prova complementar dá ao vencedor 24 pontos, com 20 para o segundo e 18 para o terceiro colocado, também chegando ao vigésimo classificado com um ponto. A partir de agora, o lastro de sucesso vai chegar até o sexto colocado, em 2020, e apenas até o quinto melhor posicionado no campeonato. O pit stop antes era feito nas duas provas, agora será somente na corrida 1 da etapa. Sucesso desde a sua implantação, as regras permanecem iguais para o fanpush. Está chegando ao fim mais um Banha Motor, mas você sabe, né? Nós estamos nas redes sociais e por lá você pode continuar acompanhando o nosso programa, curtindo as nossas postagens, compartilhando o nosso conteúdo, revendo aquela matéria que você mais gostou. Semana que vem temos encontro marcado aqui na TVE Bahia, no sabadão, de novo. Enquanto isso, continue fazendo a sua parte que você bem sabe qual é, porque dessa forma a gente se protege e protege o próximo, combinado? Então tá certo, tenha uma linda semana, que semana que vem a gente está de volta. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!